Muitos anúncios publicitários, principalmente na TV, são dirigidos às crianças e neste público a capacidade de diferenciar realidade e ficção ainda está sendo formada. É essa compreensão que justifica atitudes como a da Suécia, que proíbe que qualquer tipo de publicidade na televisão seja dirigida a crianças com menos de 12 anos antes das 21 horas. Saiba como a questão é tratada no Brasil na reportagem de Silvana Monteiro. Brinquedos, roupas, acessórios, guloseimas, tudo isso envolto em efeitos especiais, música chamativa e brindes colecionáveis. Propagandas assim enchem os olhos das crianças e acabam levando os pequenos a pedirem para os pais o que viram na publicidade. A resolução 163 de 2014 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, considera abusiva e ilegal qualquer publicidade voltada para crianças. As propagandas indicadas a crianças e adolescentes são aquelas de lúdicas, são aquelas educativas, aquelas que promovem o desenvolvimento infantil e juvenil. De acordo com a norma, a mensagem pode continuar existindo, mas deve ser dirigida exclusivamente aos adultos. Exatamente porque nos países mais desenvolvidos a proibição é total. Alguns outros países é um pouco mais flexível. E a nossa legislação adotou o meio termo, no sentido de que nós temos que realmente estar atenta se aquela propaganda vai causar alguma fantasia que provocará um dano à criança. O tempo médio que crianças e adolescentes passam em frente à TV tem subido constantemente. Uma pesquisa do Painel Nacional da Televisão, do Ibope Mídia, registrou esse aumento em um período de 10 anos. Em 2004, eram de 4 horas e 43 minutos. Em 2014, passou para 5 horas e 35 minutos, mais tempo que uma criança passa por dia na escola. Considerando que é uma pesquisa do IBGE da PNAD, dizendo que 93% das residências do Brasil tem uma televisão, quer dizer, é de se considerar que é um contingente enorme. E se não há um controle do tempo que a televisão coloca, o tempo, o local, o programa, o tipo de propaganda que é feito, se não há um controle rígido disso, certamente isso termina sendo uma coisa muito nefasta às crianças. Apesar de os números mostrarem essa exposição excessiva, em outubro de 2015, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados rejeitou a proibição de publicidade infantil na TV aberta e por assinatura entre 7 e 22 horas, justificando a importância econômica da publicidade como fonte de emprego. Juliana, tem uma menina de 4 anos e preocupada com a disseminação de valores consumistas, tomou uma atitude na educação da criança em relação à exposição à TV. A gente permite que ela assiste determinado horário, mas pouco tempo, um desenho que ela escolha, e normalmente canal educativo, que a gente vê que não tem publicidade, normalmente ela não tem acesso porque aqui em casa a gente não tem TV a cabo, a gente não coloca televisão, a gente às vezes coloca um DVD, uma coisa assim para ela assistir que ela tem interesse, e a gente tenta limitar ao máximo essa questão da publicidade. Como a criança, por conta própria, não teria condições de arcar com os custos pela compra do objeto desejado, a busca por acesso aos produtos das propagandas pode provocar outro problema, ainda mais grave. Infelizmente, a gente ainda convive com a defesa do trabalho infantil, lugar de criança é na escola, criança precisa estudar, adolescente precisa estudar, inclusive a gente tem pesquisas do próprio IPEG demonstram isso, né? Quanto mais tempo você passa na escola, quando você entrar no mercado de trabalho, você anda, você entra ganhando mais. Então isso já aponta que o mercado de trabalho, ele está voltado para a fase adulta, e não para a fase da infância e adolescência. Juliana gosta de, junto com a filha, construir alternativas para uma vida afetiva, mais real e menos focada no que ditam as propagandas. O que é muito bacana é a gente criar brinquedos juntos, colorir junto, pintar, fazer brinquedos juntos, é tentar fazer teatrinho, dar outras possibilidades, ir para um parque, ir para uma natureza. É isso, abrir o campo da criança. E nessas criações afetivas, surgem brinquedos interativos, como o teatro e a boneca, que aproveita a oportunidade para deixar um recado para os pais. É importante que os pais olhem a criança e limitem o tempo que ela fica em frente à televisão. Muito obrigada pela sua atenção!